Três pontos especial Natal, desafiamos João Ganho e Silva para que nesta quadra emitisse uma mensagem e a que ponto chegamos? Eu trouxe a mensagem que eu ano passado tive a oportunidade de escrever no diário de notícias. Dava o título de solidão e passo a ler. Porque são seres humanos indefesos, ingênuos e inocentes. E tantas vezes sujeitos a provações que os tornam vítimas imperdoáveis de um universo mau que vive a atormentar o bom. Perduação que se compreende. Sou pai de três filhos e resta-me uma em casa que há de tudo estejo dos lucros do amor que o tal coração produz. Minha mais que tudo e em quem, invariavelmente, revejo todas as crianças do mundo. Mas hoje gostava de fazê-lo pensando nas pessoas que passam a quadra sem ninguém. Sem encontros ou reencontros. Sem partilhas, sem afectos. Sozinhas. Sejam mais velhas ou mais novos. Uns mais conformados. Outros mais revoltados. E na profunda tristeza que se lhes apodera da alma. Forçadamente solitária ou, quiçá, perdida naquele dia. Que vivem de memórias que não conseguem agarrar. Qual sonho acordado que não tem fim. Que sofrem em silêncio porque não têm a quem contar. Que lavam a cara de dor. Têm vontade de enxaguar. Que se deixam ficar amarrados a uma agonia teimosa que os consome sem largar. Vencidos pela agrura do afastamento naquela redoma de desesperança infinita. O que os revolta quando são mais jovens. Isso faz incompreensão justificada e perturbadora. Não. Não os podemos abandonar. Contrariando a intenção, encontrei um texto apropriado. Naturalmente bem melhor do que qualquer mensagem que pudesse ler ou redigir. Trata-se de conhecida composição poética de Ari dos Santos. Que aqui ouve-o reproduzir. Absolutivamente eu sei, mas é festa. Faço o meu o seu poema. Faço o meu o seu poema. Qualina a solidão e a solidariedade. É o meu conto de Natal para este ano. Que nos impele a refletir. No dia crescendo de alegria. É obrigatoriamente também de introspeção. Quando o homem quiser. Tu que dormes à noite na calçada do relento. Numa cama de chuva com lençóis feitos de vento. Tu que tens o Natal da solidão, do sofrimento. És meu irmão, amigo. És meu irmão. E tu que dormes sopes a dele do ciúme. Numa cama de raiva com lençóis feitos de lume. E sofres o Natal da solidão sem um costume. És meu irmão, amigo. És meu irmão. Natal é em dezembro, mas em maio pode ser. Natal é em setembro, é quando o homem quiser. Natal é quando nasce uma vida a amanhecer. Natal é sempre o fruto que há no ventre da mulher. Tu que inventas ternura e brinquedos para dar. Tu que inventas bonecas e comboios de luar. E mentes ao teu filho por não os poderes comprar. És meu irmão, amigo. És meu irmão. E tu que vês na montra a tua fome que eu não sei. Fatias de tristeza em cada alegre, bom rei. Pões o sabor amargo em cada doce que eu comprei. És meu irmão, amigo. És meu irmão. É arriscado oferecer outra reflexão a seguir a poesia desta qualidade. Limite-me a endereçar os votos de bom Natal e de feliz ano às e aos ouvintes e um outro para que se proporcione a oportunidade que amenize a solidão daqueles que passam esta época festiva involuntariamente sós. Mesmo os que não são próximos, mas estão perto. E carece-se dessa mão solidária a dizer presente. Gesto que ofereça o alento que, de algum modo, atenua os compreensíveis sentimentos de pesada frustração para que efetivamente seja a esperança a última a morrer. Que o Natal perdure. Este Natal que é sempre que o homem quiser. Ponto Natal. Nós voltamos no Ano Novo. Boas festas. Boas festas.